Eita! 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 em um Tchau, tchau. Se inscreva no canal e vai até a próxima. Amém. 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 Não acho que eu quero agradecer Eu queria usar um mundo Porque a nossa palavra Oh, sim Eu me lembro Por isso que eu tenho que sentir Pra ver Porque eu tolendo A CIDADE NO BRASIL E na ninta toco a warãn Nako parangai betadutal Ounai na uri sa aken Bina kagia robin Bina kagia robin Bekateri kude na kongkam Enaba amando-o, etou malu Enaba amando-o, enaba amando-o Agora, quando a gente tem que ver, a gente tem que ver. A gente tem que ver, a gente tem que ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música O nome é Piresukai na Piresukai E corraga-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua E corraga-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua A CIDADE NO BRASIL 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 E eu sei que eu vou fazer o que eu quero fazer Eu quero fazer o que eu quero fazer O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MAKOTA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL